Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como limpar memória RAM ou a memória RAM do iPhone no iOS 17. Normalmente o iOS gerencia isso aí muito bem, mas acontece situações de ter alguns lags, alguns travamentos, algumas dificuldades aí que com uma limpeza de memória RAM você consegue resolver isso de uma forma muito rápida. Antes eu quero deixar um recadinho rapidinho, estou vendendo esse Apple Watch Ultra, está ligando inclusive, muito bem conservado. Ele vai com essa pulseira original na cor verde e o carregador, são as duas coisas que vão, ele não tem caixa, veio nos Estados Unidos, então carregador e pulseira, tá bom? Garantia até dezembro, saúde da bateria 99%, 3.800 no Pix, não faço mercado livre, 3.800 no Pix mais o frete, muito barato demais. Então me chama o número do WhatsApp que tem aí embaixo e vamos negociar. Então vamos lá, continuando para o vídeo. Gente, olha aqui, este aplicativo você vai baixar ele na Apple Store, não precisa ter problema, não vai acontecer nada com seus dados e nem com o seu aparelho. Então vamos lá, você vai baixar esse aplicativo, o Advice Monitor. Então você vai fazer o download dele. Após você fazer o download, você vai abrir, você vai dar as permissões necessárias que também não vai colocar em risco nenhum dado seu, nada, tá bom? Após colocar ele aqui, já aparece logo de cara, se abrindo, a opção de limpar memória RAM. Dá para você fazer isso com a Siri, mas no iOS 17 não está funcionando bem ainda. Então, mas enfim, você tem a forma manual. Mas eu vou ensinar também um outro método que é muito mais fácil do que ficar abrindo aplicativo. Então, ó, memória RAM em profundidade, aqui é com a versão paga. Mas enfim, gente, esta aqui, limpar memória RAM, já vai fazer o que você precisa, tá? Aqui tem informações, tá? E aqui você vai, ó, clicou ali, ó, limpar memória RAM, pronto. E ele já fez, olha, ele limpou e livrou 751, tá? É MB, o que acontece, tá? Agora vamos para o outro método também, que é muito fácil. Após fazer o download do aplicativo, eu já excluí o widget daqui para fazer junto com vocês o procedimento. O que acontece? Você vai pressionar na tela até ficar a opção tremendo, né, para editar. Aí você vai aqui em cima em mais. Aí você vai procurar o widget do aplicativo, tá bom? Olha, ele está aqui, tá? Vamos selecionar este aqui mesmo, tá? Adicionar, aí você dá o OK. Então você não precisa abrir no aplicativo mais. Você sentiu que tem algum travamento, enfim, alguma coisa que te incomoda. Você vem aqui para este lado, tá? É só uma sugestão, se quiser deixar na sua tela de início, como você achar melhor. Você vem aqui para este lado e pressiona aqui, ó, tá? E aí, ele já faz a limpeza automaticamente. Olha aí, que maravilha. E pode ter certeza, se tiver engasgo, algum tipo de travamento, normalmente essa limpeza de memória RAM já resolve o problema, tá certo? Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas, compartilhe também o link do canal, nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.